Bom, quero começar parabenizando, agradecendo o carinho de todos os vereadores, em especial também o vereador Madril, onde nós tivemos esse projeto de lei aprovado. Ilse, parabéns pelo teu belíssimo trabalho, que é presidente do Núcleo dos Ostomizados, Luísio Lombardi, doutor Sagay, que é um dos fundadores, juntamente com a Ilse e os demais. A importância, até eu gostaria que novamente pudesse passar algumas imagens do trabalho que é feito aqui no Núcleo dos Ostomizados, a importância e a relevância que é defender o que é certo, o que é próprio realmente das pessoas que defendem o que é certo, trabalham de maneira clara e transparente para ajudar pessoas. Voluntários que dia a dia se dedicam a situações do bem, envolvendo-se realmente com a parte do ser humano, vendo a realidade de cada dia, o que ele passa, os problemas, os anseios, e a importância, né? Então, o Núcleo Regional dos Ostomizados fica ali no oeste do Paraná, é uma associação civil sem fins lucrativos, com a sede, o Fórum na Rua Carijós, 294, no bairro Santo Onofre. E é em Cascavel, no estado do Paraná, fundada então no dia 8 de junho de 1988, por iniciativa de um grupo de pessoas para prestar assistência aos ostomizados em continentes urinares. Olha a importância, então foi visitar, até gostaria que cada vereador também pudesse conhecer as pessoas de Cascavel, conheça toda a quarta-feira e se reúne, faz as reuniões, deliberam muitas situações importantes, estávamos aguardando, participando de uma reunião, onde eles estavam aguardando, né? Algumas situações também, onde a Prefeitura agora conseguiu, até hoje fiquei muito feliz, porque chegaram então aí, os saquinhos, realmente a situação da importância e a relevância de Cascavel, dá um suporte, contribuir, participar de uma forma bastante importante, desenvolver, aprender, é uma lição de vida, onde as pessoas estão lá para se ajudar, serem ouvidas, onde a família participa também, e na verdade é uma ação de todos, então parabéns pelo seu trabalho, somos fãs realmente do trabalho que você exerce, como voluntário, como dedicada, ao vereador Madrinho também, inclusive com a sua palavra, a parte concedida. Primeiro agradecer a todos os vereadores aí, de ter aprovado esse projeto, agradecer ao vereador Serginho, de ter deixado participar nessa emenda aí, de a gente pôr na data nacional, e igual eu falava antes, caiu-se, às vezes a gente tem uma profissão fora, a gente vê um mundo, e a gente só tem o olho para as coisas que estão em volta da gente. Cansei de ver pessoas usando, até mesmo que eu expliquei para ela, com sacolinha de mercado, usando nesse local, é verde, tem a bolsa, e a gente via, mas a gente nem sabia, quando o Serginho, que eu fui ler o projeto, até eu tentei falar com o Dr. Sagaio, porque sabia do serviço voluntário dele, aí no outro dia, a gente conversando sobre a emenda, para a gente fazer o dia nacional, ele vem e me passa, que o Dr. Sagaio fazia o serviço voluntário, na mesma casa renascer. Então o Dr. Sagaio é uma pessoa, que todo mundo respeita, pela humildade dele como pessoa, a gente sabe da capacidade profissional dele, e também das demais pessoas, que se trabalham lá nesse local, e uma hora eu vou fazer questão de visitar, para a gente saber hoje mesmo, eu estou mostrando para a Ilse, o promotor Dr. Ângelo, já viu a matéria, já se prontificou e ajudaram, que estiver na medida, e o pessoal do Ministério Público. Então eu só tenho que agradecer, Serginho, de ter deixado participar com essa emenda, e da brilhante ideia que você teve, dizer para a população, que nós somos 21 pessoas aqui, só que cada um veio de um segmento, e às vezes a gente não consegue ver, as coisas importantes que tem em volta da gente. Parabéns pelo seu trabalho aí, parabéns Dr. Sagaio, e todas as outras pessoas que estão envolvidas. Obrigado, Serginho. Obrigado, vereador Madri, eu que fico grato, parabéns também, é o teu trabalho, acho que é tudo, é o que você comentou, é uma soma de todos, desde o trabalho que é feito com o presidente Gugu Bueno, os demais, vejo cada um levando a sua parcela, de contribuição, da melhor maneira. Então esse é o nosso papel também, é fiscalização do dinheiro público, com certeza, mas também fazer o bem, ajudar as pessoas que já fazem o bem, se dedicam de uma maneira bastante humana, então de cada forma nós temos que nos dedicar a pessoas, ajudar cada um fazendo a sua parte, e esse é o grande mérito da humanidade, nós viemos aqui para somar forças, para contribuir com o bem maior, que são as pessoas, trazer o nosso maior legado, que é a nossa esperança, de acreditarmos em um país melhor, e eu acredito em pessoas, eu sempre falo, independente de partido, eu acredito na posição clara de cada um, essa é a maneira de se fazer política, essa é a maneira de não só fazer política, mas de ser realmente o verdadeiro cidadão, e a parte que vai acima da parte cristã, de acreditar em Deus e fazer realmente a sua parte, não adianta, como eu sempre falei, ir aos templos e ao mesmo tempo, mudar o seu foco e fazer diferente, tem que fazer o que a gente mostra, então meus amigos, obrigado, agradeço a cada um vereador, obrigado Madril, obrigado ao presidente Gugu, cada um de vocês, a todos que participam desse grande projeto, a minha equipe de assessoria, ao Cleverson, ao Mano, ao Cali, e a todos os amigos, e isso, novamente, parabéns pelo belíssimo trabalho, e conto sempre com esse vereador, com esse gabinete, estamos à disposição. Obrigado meus amigos, que Deus nos abençoe. Obrigado.